Lhe convidei para dançar E comecei a lhe conquistar Che moço vai com calma Porque eu sei que você tem pra mim chegar Chega porque Chega porque Pra mim chegar Então se mais demora Agora toma Agora toma Agora toma Tá tipo bomba Essa aqui zomba Podes me chamar de Rambo Porque eu vou arrebentar esse mamba Sinto novo flow Olha quem chegou Mr. Cardi tava stop Mas agora regressou Não tavas a espera né Tá doze Pus chocolate né Vem só não para E a garra não larga Ai ué Não tenhas medo de encostar A noite não sabe muito arraxar Vem só não para E a garra não larga Ai ué Não tenhas medo de encostar A noite não sabe muito arraxar Vamo aproveitar Toma Tomas quitam me Marciza Parece darracho que vai nos matar Tomas quitam me Kitana Inspira Kitana Kwia Tomas quitam me Kitana Vai nos acabar Acaba Agora com mama Olho Rambo Eu vos avisei Olho Rambo O aviso não faltou Eu vos avisei Não quero conforto Eu vos avisei Isso deixa tímido de lado e beijo Aviso não faltou Eu vos avisei Tarracha com gosto Não quero conforto Eu vos avisei Isso deixa tímido de lado e vamos aproveitar Tomas que tomas que ta nos cuia Esse taracho que vai nos matar Tomas que tomas que ta nos cuia Que ta nos cuia Que ta nos cuia Tomas que tomas que ta nos cuia Esse taracho que vai nos matar Vai nos acabar Oi, oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi